RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a compreender a ideia de igualdade. Bem, mas o que é igualdade? Quando nós não temos diferença entre duas coisas, nós dizemos que elas são iguais. Por exemplo, aqui eu tenho algumas figuras que são iguais. Eu tenho essa carinha feliz aqui, que é igual a essa carinha feliz. E eu tenho essa nuvem aqui, que é igual a essa nuvem aqui. E, por fim, eu tenho essa flor, que é igual a essa flor. Ou seja, essas figuras têm uma relação de igualdade, ou seja, elas não apresentam diferença. Agora, se eu pegar esta uva aqui, observe que ela é diferente desse coração. ou seja, essas duas figuras não apresentam relação de igualdade. Agora, imagine que eu tenho aqui um total de oito estrelas. e eu queira somar esta quantidade com umas duas estrelas. E aí, eu te pergunto, quantas estrelas nós vamos ter? Eu posso colocar as oito estrelas que eu tenho aqui, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E posso colocar mais duas estrelas que eu juntei, ou seja, eu fiquei com um total de dez estrelas. Ou seja, a quantidade que está aqui é a mesma quantidade que está desse lado aqui. O que eu fiz aqui foi uma adição de estrelas. Agora, imagine que eu tenha cinco corações aqui e eu quero subtrair, ou seja, eu quero tirar dois corações. E a minha pergunta é com quantos corações nós vamos ficar? Se eu tenho cinco corações e eu tirei dois corações, significa que eu vou perder dois corações aqui, não é? Então, eu vou ficar com uma quantidade de três corações. Então, nós vamos ficar com uma quantidade de três corações. E novamente, isso aqui representa a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, eu fiz uma subtração. Agora, voltando aqui para a adição, eu te pergunto, será que existe uma outra quantidade de estrelas que eu vou somar e o resultado vai dar dez estrelas? Por exemplo, se eu colocar aqui seis estrelas, então, seis estrelas e somar com mais quatro estrelas, isso vai ser igual a quantas estrelas? Se nós contarmos, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez estrelas. Então, o resultado disso é dez estrelas, correto? Então, eu posso colocar as minhas dez estrelas aqui. Ou seja, se eu somar essas duas quantidades, vão representar a mesma coisa que essa aqui. E sabe qual é o interessante disso? É que eu estou falando de igualdade, não é isso? Então, e se eu quiser, em vez de colocar em figuras, representar em números? Ou seja, aqui eu tenho um total de oito unidades. E eu estou somando isso com um total de duas unidades. E isso está dando dez unidades. E se eu fizer a mesma coisa aqui do lado direito, eu tenho que isso aqui representa um total de seis unidades. e eu estou somando com quatro unidades. E isso também deu dez. Ou seja, deu dez unidades. O que eu quero que você note é que se eu somar oito mais dois, isso vai representar a mesma quantidade que seis mais quatro. Ou seja, o número dez pode ser escrito como oito mais dois e também como seis mais quatro. Você consegue pensar em uma outra forma de escrever o número dez? Eu consegui pensar aqui em cinco mais cinco, que também dá dez. E também em nove mais um, que também dá dez. Ou seja, existem várias maneiras de se escrever o número dez. e, claro, não apenas o dez, né? Todos os números, como, por exemplo, o número três, que está representado por esses três corações aqui. Então, aqui é o três e aqui eu tenho um total de cinco unidades, ou seja, cinco corações. E eu vou diminuir isso por duas unidades e isso é igual a três. Deixa eu colocar o três aqui embaixo para ficar melhor de ver. Então, aqui eu tenho três unidades. E, novamente, existem outras formas de se representar o três? Sim. Por exemplo, eu posso colocar aqui, na minha subtração, seis menos o três. E isso é a mesma coisa que três unidades. Eu também posso colocar, por exemplo, nove menos seis, que também é igual a três. ou seja, a subtração cinco menos dois é igual a subtração seis menos três. Posso até colocar isso aqui. Então, cinco menos dois representa a mesma quantidade que seis menos três, porque ambos dão resultado de três unidades. Na verdade, o que eu quero que você note nessa aula é que existem somas ou subtrações que representam a mesma quantidade. E, quando elas representam a mesma quantidade, elas são iguais. E, quando não representam a mesma quantidade, elas são diferentes. Por exemplo, o número 12 pode ser escrito como 10 mais 2, mas ele também pode ser escrito como 11 mais 1, ou então como 8 mais 4. Mas ele também pode ser escrito como 14 menos 2. Ou seja, rapidinho, eu descobri quatro maneiras de representar a mesma coisa. Ou seja, rapidinho, eu consegui representar a mesma coisa com números diferentes e operações diferentes. Então, eu posso dizer que 10 mais 2 é a mesma coisa que 14 menos 2. Ou então, eu posso dizer que 8 mais 4 é a mesma coisa que 11 mais 1. Ou seja, nós temos uma igualdade entre números. Mas, agora, eu vou te perguntar uma coisa. 6 menos 2 é igual a 3 mais 1? O que eu tenho aqui do lado esquerdo é uma quantidade de 6 unidades, e eu tenho que tirar 2 unidades. Então, eu tenho 6 unidades e eu tenho que tirar 2 unidades. Se eu tirar essas 2 unidades, tirei 1, tirei 2. Quantas unidades sobraram? Olha, sobraram 4 unidades. Agora, eu tenho que pegar 3 unidades e tenho que acrescentar mais uma unidade. Eu vou colocar mais uma bolinha. Ou seja, eu tenho um total de 4 bolinhas, 4 unidades. ou seja, representou a mesma quantidade. Por isso, eu posso dizer que 6 menos 2 é igual a 3 mais 1. E 5 menos 2? Será que é igual a 3 mais 1? Bem, eu tenho 5 unidades e eu tenho que subtrair 2. Então, 5 unidades, 5 bolinhas aqui. E eu tenho que tirar 2 bolinhas, 2 unidades, não é? Então, eu tiro uma e tiro outra. Sobraram quantas bolinhas? 3. Então, 3 unidades. Agora, será que isso é igual a 3 mais 1? Então, eu tenho 3 unidades e eu quero acrescentar mais uma. Então, eu vou colocar mais uma bolinha. E isso dá um total de 4 bolinhas. Ou seja, 3 não é igual a 4. Por isso, aqui nós não temos uma igualdade. Nós temos uma diferença. Ou seja, isso aqui representa uma diferença. Isso porque não apresentam a mesma quantidade. E para representar essa diferença, eu coloco um tracinho aqui no meu igual. Então, aqui, tudo isso é diferente. Então, toda vez que eu for representar uma diferença, eu coloco esse símbolo aqui. Mas, enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender quando eu tenho duas coisas que representam a mesma quantidade. Ou seja, duas operações que representam um mesmo número. Mas é isso aí. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!